Acabei traindo meu marido, gostei e continuo. Esse é o tema da Rapidinha de hoje, seja bem-vindo. Antes de continuar o vídeo, se inscreve no canal pra ficar por dentro dos vídeos novos. Há um tempinho atrás, eu li uma matéria de uma mulher que tinha, digamos assim, uma vida dupla. Ela era casada, se eu não me engano, há 20 anos e há alguns anos ela traía o marido dela. Ela tem um parceiro fixo, um amante, digamos assim, fixo. E aí ela conta um pouquinho dessa vida dupla. O que que acontece? É meio que um casamento de aparências. Eu já falei disso daqui em algum vídeo, de casais que ficam sem o sexo, mas mantêm o relacionamento. Porque tem aí outros benefícios nessas relações. E aí é um casamento de aparência, meio que um não dá muita satisfação pro outro. Eles mantêm uma... é como se fosse uma amizade, assim, né? Mas ainda assim, muito estranha a amizade, mas tudo bem. E aí ela pegou uma época, mensagens, né? Do marido com uma outra mulher. E a partir dali, ela quis trair, talvez até no... no ímpeto... no ímpeto, né? No ímpeto... Oh! No ímpeto... é ímpeto. De uma vingancinha, né? Filha da puta, peguei ali a troca de mensagem, vou fazer o mesmo. E aí, o que que aconteceu? Provou do negócio, gostou. Diz ela que melhorou a autoestima, se sentiu mais desejada. E eu sei que a bicha segue nisso daí há anos. Provou da fruta e gostou. Samara, então você tá incentivando a traição? Gente, não é isso. O que eu tô dizendo é que muitos casamentos, por exemplo, relações de aparência, acabam... Acaba acontecendo isso. Vão buscar outros benefícios, atender necessidades fora dessa relação. E aí, olha que interessante. Quando foi perguntado pra ela, ah, por que que não separa, né? Então, já que você já tá transando com outro e tal... Ela separa. É tudo muito bem organizado. Tipo assim, não, minha relação aqui com filhos, social é uma coisa. Ali é outra coisa. Então, ela não pensa em separar. Entende? Porque tem toda uma rede de conexões aí. Um status social, né? Desse casamento de aparência. Tem os filhos. Então, tem outros poréns que, segundo ela, justificam manter o casamento. Mas, ainda assim, ela tem essa relação extraconjugal. Pelo que eu entendi, eu acho que a intenção é ter relacionamentos, né? De uma forma plural. Mas, pela pandemia, ela tem um parceiro aí, um amante fixo, com quem ela se relaciona só pra transar. E aí, como que ela deu o passo inicial nisso daí, né? Quando ela pegou aquelas mensagens do marido com outra mulher, ela se inscreveu num aplicativo pra pessoas casadas. Se eu não me engano, o nome é Eveda. Não fui atrás pra pesquisar se ainda tá ativa ou não. E aí, nessa troca de mensagens, começou a se sentir mais desejada. Ela começou a ter esses encontros aí por conta do sexo. E esse aplicativo divulgou uma informação de que, nessa época de quarentena, onde muitas coisas ficaram fechadas, né? Não tinha mais as baladas, por exemplo, pra você conhecer pessoas, paquerar e tudo mais. Teve um aumento de inscrições de 175% nessa época da quarentena. Da galera aí, casada, comprometida, buscando parceiros sexuais. Pra dar uma, realmente uma desestressada aí do tempo da pandemia, né? Então, galera, eu queria que vocês botassem aqui nos comentários. Se vocês já usaram algum aplicativo desse. Se ficaram curiosos com o tema. Me diz aí, o que vocês acharam? E você, vive numa relação de aparência? Como que é? Realmente compensa, não compensa? Coloca aqui sua opinião, que a gente vai gostar de saber. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like, compartilha. E te espero na próxima Rapidinha com a Sassar. Um beijo!